Olá, olá, bom dia, bom dia! Hoje, 17 de agosto, estamos aqui mais um dia para a nossa leitura do livro do Clóvis Bolvo. A história de hoje tem o seguinte tema, Marte da Eucaristia. Palavra do homem, foi no tempo das perseguições romanas, um grupo de fiéis, no silêncio das catacumbas, acompanhavam a Santa Missa. Após a comunhão, o sacerdote entregou a Tarsísio uma sacolinha de pano e disse Vai, Tarsísio, aqui estão as hóstias consagradas. Aqui está Jesus, que você vai levar aos nossos irmãos, prisioneiros, que ele te acompanhe. Vai, meu filho! O pequeno diácono, de 13 anos apenas, subiu às escondidas sombrias e subterrâneas e ganhou a rua. Parece que ninguém reparou naquele menino, que caminhava um tanto fora da rua, com as mãos sobre o peito, como que resguardando alguma coisa muito preciosa. Mais na frente, numa pequena praça, um grupo de menino avistou e gritou Tarsísio, Tarsísio, venha brincar conosco. Falta um parceiro para começar o jogo. Agora não posso, vou levando um recado urgente. Na volta, sim. Não, queremos agora. Mas o que você vai levando aí? Mostre-nos logo. Ele se recusou. Os garotos insistiram, ameaçaram, empurraram. Ele resistia, porque pagãos que eram, poderiam profanar as sagradas espécies. A resistência fez rescrudecer o assanhamento dos garotos. Começaram a dar-lhe pontapé e pedradas. O menino caiu no chão, ensanguentado. As mãos continuavam protegendo a santa eucaristia. Foi quando apontou ali um soldado, guarda do quarteirão. Era o quadrato, que, às escondidas, costumavam frequentar o culto dos cristãos. Os moleques fugiram ao ver o soldado aproximar-se. Levantando-o do chão, o pequeno Márcio exclamou, surpreso e comovido. É o Tarsísio. Já vi esse menino nas catacumbas. O pequeno Márcio morreu nos braços do soldado, com as mãos apertando ainda a santa eucaristia contra o peito. Essa é a nossa história de hoje. Vamos para a palavra de Deus. Eu sou a videira, vocês são o ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. João 15, 5 São Tarsísio, século 1 Essa é a nossa história de hoje. A história do São Tarsísio. Garoto de 14 anos, que já era sacerdote. A todos os ouvintes da nossa Rádio Web, tenham todos um bom dia. E até amanhã, se Deus quiser. Deus original balançando. Se você tem que te abençoe, saiu e ac memorable.